Boa noite, pessoal. Passando aqui para contar mais uma daquelas histórias do Grupo 6. Em meados dos anos 60, nós estávamos no limiar da criação do Grupo 6. A gente, nessa oportunidade, estávamos a tocar no Jaraguá Tênis Clube. E o nome do nosso grupo era Tênis Boys. Mas, como eu falei para vocês em histórias anteriores, nessa época, a gente tinha uma grande necessidade de instrumentos assim, de altíssima qualidade. Como também dos equipamentos de som. E o João Nobre falou para mim que viu um anúncio, lá em Palmeira dos Índios, de um cidadão que estava vendendo alguns equipamentos, assim, de conjunto, né? Para instrumentos contrabaixo, contrabaixo, e tinha uma caixa de guitarra e tal. Um belo dia nós pegamos o meu carro, que era uma rural. E eu fui com o João Nobre, lá em Palmeira dos Índios, procurar um cidadão. Eu acho que o nome dele era Moraes, né? Conseguimos localizar. E ele nos apresentou uma caixa de som que parecia mais uma Santa Cruz de beira de estrada. Eu nunca vi uma caixa tão feia, ela era revestida assim, com a napa avermelhada, com os pontos pretos, assim. Ainda tinha um babadinho. Parecia aquelas bandeirinhas de São João, né? Só que era o tamanho proporcional à caixa, né? Então, uma coisa assim interessante, mas quando ele ligou a danada da caixa, começou a tocar a guitarra e tal, para um som, nos agradou o som da caixa, certo? Então, ali a gente já, era algo que estava resolvido. Aí ele foi mostrar depois o contrabaixo, né? Então, rapaz, o contrabaixo. Era um contrabaixo artesanal, feito de miolo de barauna, revestido, com, assim, uma cor verde, né? E também com chuvisquinho preto, um negócio assim antiquado. E a gente não pôde testar esse contrabaixo, porque não tinha as respectivas cordas. Esse contrabaixo era de quatro cordas, né? Mas ele disse, não, o senhor, lá, você vai para Maceió, talvez o senhor consiga essas cordas e tal, o resto do estado. Lá com o João Nome, nós resolvemos e fizemos o pagamento à vista do contrabaixo e das caixas. Então, o capítulo de hoje, fato real, gente, vocês não vão acreditar na história que eu vou contar. Eu intitulei assim de caixa, fantasma, baixo, perigoso. Vou contar logo a história da caixa. Então, na primeira oportunidade, nós fomos estrear essa caixa lá no Jaraguá Tênis Clube. Só que o Tandes Boy ia abrir aquela noitada e depois ia até, assim, continuar a festa com o baile, né? Da orquestra do Ferreira. O Ferreira era um cara aqui, muito respeitado, aqui em Maceió. Trombone de Vara, tal. E eu me lembro muito bem de alguns músicos do grupo dele, né? Então, além do Ferreira, eu me lembro que tinha um baterista chamado Fernando. Então, o Fernando, alagoano, ele tinha passado alguns anos no Rio de Janeiro. Então, quando ele voltou, ele fazia questão de botar um smoke, com gravata borboleta, sapato impecável, sapato preto, brilhando. Então, o Fernando era um cara, assim, muito zeloso. Então, era o baterista desse conjunto do Ferreira. Já o guitarrista era um excelente músico. O pessoal das antigas aí conheceu, ele, o Nelly Luna, ele fazia parte, inclusive, do casting da Rádio Difusora de Alagoas, né? Excelente músico. O contrabaixista era um cara que era multi-instrumentista. O Edson tocava saxofone, tocava contrabaixo, botasse na mão dele, ele tocava. E tem mais, não tinha tom, não, viu? O ouvido dele é um ouvido, assim, universal. O tom que botasse, ele nem estava aí, tocava tudo, beleza. Só que o nosso conjunto tocava aquelas músicas mais da Jovem Guarda, tal. E quando entrou, rapaz, a orquestra do Ferreira, foi com uma música linda, aqueles folks bonitos. E eu recordo que foi uma música, uma música, assim, de Tommy Dorsey. Tommy Dorsey foi um dos grandes trombonistas americanos, né? E era exatamente o trombone de vara. Era o instrumento do maestro Ferreira. Então, ele iniciou a festa com essa música aqui. Vê que coisa linda. Vamos ver aqui. Vê que coisa linda. A música belíssima é do Tommy Dorsey. E quando a gente acabou de tocar, eles viram aquela caixa e gostaram do som da caixa. E o Nelly Luna, todo satisfeito, tocando a guitarra dele, com a tal caixa que a gente tinha trazido de Palmeira dos Vindos. Até aí, tudo bem. O Ferreira depois terminou essa música, música suave, né? O Ferreira já tinha uma certa idade e ele tinha o costume de ir lá discretamente, lá para um cantinho, botava uma cadeira, né? Pegava o trombone de vara e ficava encostado no trombone, assim, como uma muleta. E ele ficava ali cochilando discretamente. Meu amigo, meu amigo, veja o que aconteceu. Essa caixa, ninguém sabia. Normalmente, esses equipamentos eletrônicos, amplificadores e tal, eles têm um revestimento para isolar o equipamento, para evitar ruídos e também receber sinais de rádio, coisa que vem externamente, né? Naquela época, a Rádio Gazeta tinha um sinal AM muito forte. Então, o Nelly Luna passou para outra música, também aquela música suave. Rapaz, o Ferreira dormindo, cochilando ali. De repente, entrou a Rádio Gazeta de Alagoas. O cara estava fazendo lá uns comentários sobre músicas de carnaval, né? Aí, a caixa bem alta entrou, deu um susto em todo mundo do conjunto, do salão. Lá, 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 lá. O Ferreira não contou conversa. Pegou o trombone aqui. Lá, 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 lá. Caixa fantasma. Então, é essa daí, meus amigos. Todo mundo passou por um susto muito grande, mas ficou na história. E muito engraçado. E é um fato verídico. Eu estava lá nessa noite. Mas faltava agora a gente falar do tal contrabaixo perigoso. O contrabaixo, chegamos aqui em Maceió. Tentamos conseguir um encordoamento para ele. Não teve jeito. O João Nobre, apesar do peso do contrabaixo, mas queria, porra, o instrumento que a gente tinha comprado, queria tocar com aquele instrumento. E nós éramos muito criativo, né? E nessa aí eu tomei a frente. A casa do João Nobre, como eu falei, ela era espaçosa. E tinha uma área assim que dava até... É uma área descoberta. Dá até para fazer um campinho de vôleibol, né? Então, eu enfiquei lá dois paus, um de um lado, o outro do outro. E fomos pegar para fazer essas cordas. Como? As cordas da guitarra, de baixo para cima, elas têm um diâmetro, né? A espessura dela, mais fino e vai ficando mais robusto à medida que vai crescendo. Então, a afinação do violão é mi, si, sol, rela, mi. Então, o mi e o si eu já descartei do violão. Aí peguei a primeira nota, sol. Então, prendi dos dois lados, o lado que eu tinha feito, aquela estrutura de madeira, amarrei e nós compramos, gente. Veja a inventividade. Nós compramos aquele rolo de arame, de estender roupa, né? Então, compramos quatro rolos. Um com a seção do arame mais fininha, foi esse aí da primeira corda sol. Então, eu fui enrolando, eu mesmo fazendo aquele negócio, mas estava complicando, porque eu tinha um rolo de arame muito grande. Então, nós estiramos lá o arame e assim, de uma forma empírica, né? Corta aí o arame para ficar mais fácil a gente enrolar na corda do violão, da guitarra. Resultado, aí a gente começou a enrolar, enrolar. A coisa esquentava tanto que até queimava a cabeça do meu dedo. Mas eu digo, não, a gente vai tocar amanhã, esse negócio tem que funcionar. Aí fui enrolando, enrolando, enrolando. Depois, o arame chegando, chegando, chegando. E antes da gente terminar de enrolar a corda todinha, o arame chegou ao fim, né? Resultado, meu amigo. Eu tive que pegar outro pedaço de arame, emendar com aquele, até concluir aquela corda. Já ficou uma emenda, né? De arame. Aí, depois pegamos a corda ré, pegamos o arame mais grossinho e assim sucessivamente. De tal forma que o contrabaixo do João agora já tinha um encordoamento. Fomos testar a sonoridade. Rapaz, pensei num contrabaixo, numa sonoridade blinda, impactante. Era firme, batia firme mesmo. Só que a gente esqueceu um detalhe, né? Das emendas desses arames aí. Então, o João Nobre, quando foi no ensaio pronto, que levou baixo para todo mundo ver, quando ele arrastou o dedo assim no traste, já arrancou um pedaço do dedo. Aí disse, eita, meu Deus. Aí não tinha como controlar, porque as quatro cordas tinham a emenda desses arames. Então, a gente resolveu levar lá para o tênis uma caixa. Aquela caixa tem uma cruz no meio, uma cruz vermelha. Uma caixa de primeiros socorros. Então, tinha meteorate, aqueles curativos que já vem com plastinho. Você puxa assim, prende, né? Tinha gase, tinha outras coisas lá, né? Para você socorrer o João se estivesse assim muito machucado na mão dele e tal. Mas não deu outro. O João começou a tocar aquelas músicas animadas e tal. Vê o primeiro corte. Danube, passava o meteorate, botava um curativozinho. No outro dedo, foi, foi. Conseguimos fazer a festa. Quando terminou, meu amigo, o João Dóu está com a mão toda inchada, cheia de esparadrapo e tal. Então, daí o título dessa história verídica que eu dei aqui. Deixa eu ver, caixa, fantasma, baixo, perigoso. Isso daí aconteceu no momento que nós estávamos nos preparando para criar o Grupo 6. Tanto é que nós já tínhamos feito um pedido através do Jorginho, da Eletrodisco. A Eletrodisco aqui era uma casa espetacular, né? Essas novidades todinhas que saiam da Jovem Guarda, daquele disco. A gente encomendava ao Jorginho. Com 10, 15 dias, chegava aquele LP, né? Com as músicas do Roberto Carlos, tal, aquele negócio todo. Então, encomendamos também esses instrumentos musicais ao Jorginho. O Jorginho, ele tem uma relação, assim, muito próxima a gente. Às vezes, no final de semana, a gente levava o grupo. Eu me lembro, às vezes, limpar de poeira, tem um riacho, umas coisas assim, com coqueiro e tal. E o Jorge, com aquela máquina dele, preto e branco, fazendo fotografia, talvez, dos futuros Beatles de Alagoas, né? Não sei o que se passava na cabeça do Jorginho, que ele tinha essa disponibilidade de fazer essas fotografias com a gente. Bom, então, quando nós fomos para o IATA, já tinha chegado a novidade desses amplificadores. O amplificador para a guitarra, que substituiu o tal amplificador que captava a rádio, né? Foi da Giannini, que tinha até uma marca, assim, valiante. Era um nome comercial, né? Que dava o instrumento. Então, o Lauro Braga ali ficou muito satisfeito com aquele amplificador. Tem até um vibratozinho que dava e tal. E o João Nobre, rapaz, ele recebeu uma aparelhagem para o baixo, um amplificador maravilhoso. Ele vinha com um carrinho todo niquelado. O carrinho não, o carrinho era grande. O sub-roof era muito grande também. E a parte de cima era móvel, onde tinha um amplificador. Era tão grande esse negócio que ele ficava mais ou menos um metro e setenta de altura, né? Aí, pronto, aquela beleza. Mas tinha o instrumento, o contrabaixo para resolver. Num capítulo anterior, que eu chamei A Corda Pajussara, eu fiz referência ao Arthur, que a gente chamava de Arthur, que era filho do cônsul, que estabelecido, como tem hoje ainda o consulado lá em Recife, né? O filho do cônsul, ele vinha muito à Lagoas, e na venda que ele fez ao antenô da bateria Ludwig, ele vendeu para o nosso grupo, para o João Nobre, um contrabaixo lindo, belíssimo. Lembro-me ainda o nome do contrabaixo. Era um contrabaixo cauei. E levezinho, principalmente americano, né? Com o encordoamento todo certinho. E ficamos muito felizes. E aí nós iniciamos a nossa jornada no Iado Clube Pajussara. É isso aí, gente. Um abraço. E até as próximas histórias, que são muitas. Assim, a gente teve uma vida toda dedicada à música. E esse tempo que a gente passou no Iado foi em torno de 10 anos. A gente tem muita coisa para contar. Muita história maravilhosa de luta, de dificuldade, mas muita coisa também para a gente rir e se deleitar, tá? Um abraço para vocês. Boa noite. E aproveitem aí as histórias do Grupo 6. Amém.